Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a Deus por este ano de 2018, foi um ano de muitas bênçãos, de muito trabalho e de muitas realizações. Não poderia deixar também de agradecer a todos os funcionários da Secretaria de Esporte, que estiveram junto com a gente durante o ano todo, trabalhando, se dedicando aos técnicos esportivos da Secretaria também, a todos os professores, enfim, a toda a equipe da Secretaria de Esporte, que juntamente fizemos o esporte acontecer no nosso município. Então, como eu disse, foi um ano de bastante trabalho, de muito agradecimento e de muito reconhecimento. Não poderia também deixar de agradecer ao nosso prefeito municipal, ao vice-prefeito, que estiveram junto com a Secretaria de Esporte, dando sustentação, dando apoio para que a gente pudesse estar realizando todo esse trabalho na área esportiva dentro do município. E também agradecer aos pais, as mães que estiveram trazendo seus filhos para participarem das escolinhas do município, de todos os eventos que nós fizemos. Enfim, foi um ano bem proveitoso. E também desejar a todos que tenham um Feliz Natal, que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os lares e que a gente possa, o Natal é um espírito onde a gente, né, o Natal já disse que a gente fica mais próximo, né, a gente pensa um pouquinho mais no irmão que está ao lado da gente, naquele amigo, na família, e que a gente possa então estar aí sempre, lembrando todos os dias dos nossos irmãos, aqueles que não têm, né, ou não tiveram a oportunidade, talvez, de ter uma vida um pouco melhor, de ter um alimento na mesa. Vamos pedir a Deus que abençoe todas essas famílias e que possa estar aí trazendo, dando oportunidades para que eles também possam estar passando, né, um Natal em família onde não falte nada. Com muita saúde, muito amor, espírito realmente de irmão, de amor ao próximo, né. E desejo também que 2019 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações para todo o povo, população de Arapongas. É gratidão, seria a palavra exata. Então, que tenham todos, o ano de 2019 seja também um ano abençoado, um ano de realizações, com muita saúde, e é o que desejamos a toda a população. Música 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 Música